O Espírito, a sua flor. Desabsegar quer dizer, 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 dizer. O corpo é comparado às raízes do Lótus, o Espírito, a sua flor. Desabsegar quer dizer, 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 dizer. O corpo é comparado às raízes do Lótus, o Espírito, as raízes, as raízes, as raízes, o Lótus, mas a flor, mas a se abre para o céu. O Espírito, a sua flor. Não, não, não. Ódio, 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 ódio.